Por la fé Eu sei que uma vez me foi dada Para seguir o cordeiro de Deus Por a graça de Deus enviada Andarei com o valor para os cientos Quero darte valor em valor E seguir a Jesus, meu Senhor Até que um dia me receba no céu A coroa que Deus me dará Que Deus quero ponerme a alma dura Para luchar com coragem e valor E o céu A coroa que Deus me dará Em Jesus eu faria minha poeça Era o combate da fé e amor Em Ele tenho força e destreça Para lutar e ser vencedor Quero darte valor em valor E seguir a Jesus, meu Senhor Até que um dia me receba E a coroa que Deus me dará Eu irei ao terminar o combate E a coroa que Deus me dará 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 Eu irei ao terminar o combate E a coroa que Deus me dará Amém. Amém.